Primeiro livro russo de leitura de Liev Tolstoy, essa é uma fábula chamada A Formiga e o Pombo. Uma formiga desceu até a beira do riacho, queria beber água. Uma onda cobriu a formiga e ela quase se afogou. Um pombo levava um galinho no bico, viu a formiga se afogando e jogou o galinho para ela no riacho. A formiga subiu no galinho e salvou-se. Tempos depois, um caçador armou uma rede e apanhou o pombo. A formiga rastejou na direção do caçador e deu uma picada no seu pé. O caçador berrou e soltou a rede. O pombo bateu as asas, voou e fugiu.